A audiência foi na última segunda-feira. O organizador Daniel Mila acredita que agora pode ser formulado um projeto de lei que modernize o transporte coletivo sem prejudicar os cobradores ou contrariar o sindicato da categoria. Nós tivemos uma audiência pública muito favorável em relação ao debate do projeto, muito produtivo. Tivemos entidades, a própria categoria, a população compareceu, o plenário esteve lotado e dentro de todo esse debate nós tiramos vários pontos positivos. Qual é a principal preocupação hoje, não só do sindicato como da população? O desemprego, primeira situação. Segundo, a questão da acessibilidade que o cobrador, querendo ou não, promove uma segurança dentro do transporte coletivo e dentre outras situações que é a questão da dupla função em cima do motorista, caso não haja o cobrador. E nós podemos ali observar que dentre todos esses objetivos que a categoria tem e a população tem, nós podemos elencar isso dentro do projeto, fazendo com que a categoria não seja prejudicada e a população seja beneficiada. Nós poderemos aí, durante esta semana, até dia 6, eu tenho que dar um parecer sobre essa matéria, eu poderei oferecer uma emenda vedando a demissões destes funcionários e criando alternativas para o poder público que possa implantar e modernizar o sistema para atender a nossa população pontagrossense. Obrigado. 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 Obrigado.